Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E como vocês já viram aí no título, na capa do vídeo, é tudo sobre comida. Tudo que eu sei da minha experiência. Para quem já é mais antigo aqui, já viu alguns vídeos falando sobre isso. Mas hoje eu vim novamente falar sobre o comida, um vídeo mais atual, que já tem alguns anos, dois, eu acho que o último já tem mais de um ano que eu fiz falando sobre o comida e eu resolvi trazer novamente esse assunto. Então gente, para quem está procurando saber como tomar, onde encontrar, enfim, mais informações sobre o comida, eu vou estar passando aqui para vocês tudo que eu aprendi e vivi tomando esse indutor de evolução. E já que estou falando sobre indutor de evolução, clomide é isso. Muitas pessoas perguntaram para mim, ah, será que foi o clomide que você tomou, que aí você perdeu a sua filha? Foram várias perguntas sobre essa, desse tipo. Principalmente no Instagram também, no meu direct. Na época perguntavam muito sobre isso. Mas gente, ó, o clomide, ele é, o papel dele é para induzir a ovulação. Então se você não está ovulando no seu ciclo, você não vai conseguir engravidar, porque não vai liberar o seu óvulo e não vai, o óvulo, se não tem óvulo, como é que vai fertilizar o óvulo? Enfim, eu não sei explicar exatamente, especificamente das formas técnicas, porque eu não sou formada na área, não sou médica, como já falei em todos os outros vídeos. Eu estou aqui apenas gravando um vídeo para vocês, com propriedade para falar, porque eu já passei por isso, entendeu? Eu decidi tomar o clomide e engravidei. Então, o clomide, ele é um indutor de ovulação. Você vai tomar para quê? Para ele fazer o que o seu corpo não está fazendo. Você vai meio que dar uma forçadinha no seu corpo para fazer essa parte, né? De induzir a ovulação, de liberar o óvulo e de conseguir ser, do óvulo conseguir ser fecundado, tá? Muitas me perguntam também, precisa de receita? Não precisa. Até o momento, não precisa de receita. Na época que eu tomei, também não precisou. E até hoje, não, tá? Eu não vou me recordar exatamente, eu acho que foi uns cinquenta e poucos reais que eu comprei. E não precisou. Fui, tanto que eu nem fui na farmácia. Eu só pedi, liguei e pedi, vieram aqui entregar na minha casa. Então, é isso, gente. É só pedir o Clomid, que vai chegar na sua casa ou você vai até uma farmácia. Enfim. Eu tô olhando aqui, gente, porque eu coloquei uns tópicos para não esquecer do que falar sobre o Clomid. E ainda pode ser que eu esqueça. Porque assim, a gente planeja toda uma fala, mas acaba que vai falando sobre uma coisa, entra outra e você vai esquecendo. Então, vamos lá, né? Quantos que precisa tomar? Quantos comprimidos? Quando você compra o Clomid, ele vem em uma caixinha com dez comprimidos, certo? Porém, o que é que acontece? Quando você vai ao médico, cada médico, ele passa de uma forma diferente. Por quê? Cada corpo é um corpo. Cada mulher que vai no consultório é uma situação diferente. Assim como a minha pode ser diferente da sua. Apesar que o objetivo é um só, que é conseguir engravidar, tá? Então, quando eu tomei o Clomid, foram cinco comprimidos. E ficaram os outros cinco aí, tanto que venceu e eu não tomei mais, porque eu já consegui engravidar de primeira. Então, isso foi maravilhoso. Quando eu comecei a pesquisar sobre o Clomid e tal, e realmente, gente, realmente funciona. Só que não é para todo mundo que funciona de primeira. Olha, então, quantas vezes você pode tomar o Clomid? Até três ciclos. E o que são ciclos? Você menstruou, tomou o Clomid e não funcionou? Ah, quando que eu vou poder tomar de novo? Quando a sua menstruação vem novamente. O seu novo ciclo. Então, você pode fazer isso por três meses. Três vezes que a sua menstruação vem. Tá? Então, como que eu fiz para conseguir engravidar com o Clomid? Eu tomei cinco Comprimidos, como eu disse a você. A menstruação, vamos imaginar aqui que a menstruação chegou na segunda-feira. Então, eu só comecei a tomar o Clomid no terceiro dia. Então, segunda, terça, quarta. Na quarta-feira, eu tomei o primeiro Comprimido. E você vai tomar por quanto tempo? Cinco dias. Então, você vai tomar aqui, ó. No terceiro dia da menstruação, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo dia. Porque esses dois primeiros aqui você não toma. Porque você só toma no terceiro dia. Porém, o que é que acontece? Muitas de vocês têm dúvidas. Por quê? Tem pessoas aqui... Gente, meu cabelo tá aqui voando. Por quê? Tá um calor terrível. E eu não tô conseguindo fazer nenhuma gravação sem o ventilador do lado. Então, não estranha aqui esse vento. Mas vamos lá. Muitas pessoas têm essa dúvida de quando começar a tomar o Clomid. Se é no primeiro dia da menstruação, se é no segundo. Enfim. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, cada médico tem uma forma diferente. Porque, assim, é um tratamento. Querendo ou não, é um tratamento que você tá fazendo. Só que eu fiz de acordo com os vídeos que eu procurei no YouTube. E também li a bula. Então, eu tomei no terceiro dia da menstruação. Porém, vocês podem ver vídeos ou comentários de pessoas também informando que tomou no primeiro dia. Que tomou... Eu vi até gente comentando que tomou até sem menstruar. Mas por indicação médica. Então, assim, tudo vai depender da sua situação. E aí, tomei por esses cinco dias, a partir do terceiro dia da menstruação. Aguardei o quê? Aguardei sete dias. Gente, esses sete dias é uma polêmica aqui no canal. Quando eu falo sobre esses sete dias. Esses sete dias eu fiquei sem relação nenhuma. Aguardando o Clomid fazer efeito. Ah, mas você... Então, quer dizer que eu não posso... Vou ficar esse tempo todo sem ter relação, gente? Foi uma escolha minha, tá? Eu vi vários vídeos. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. E eu e meu marido decidimos ficar sete dias sem ter relações sexuais. Entendeu, gente? Mas, ah, se você tiver relação antes dos sete dias, vai dar errado? Não sei. Vai dar certo? Não sei. Eu sei que eu não fiz. Não tive relação nenhuma. Então, a menstruação chegou na segunda, né? No terceiro dia, comei o primeiro comprimido de Clomid. Aí são cinco dias tomando Clomid. E depois desses cinco dias, eu aguardei esses sete dias pra poder o Clomid fazer efeito. Aí foi quando eu comecei a ter relações um dia sim e um dia não. Ah, mas por que não todo dia? Ah, porque tem que ser um dia sim e um dia não. Gente, eu também pesquisei sobre isso. Eu não vou saber explicar aqui certinho pra vocês. Mas o que acontece? Quando você tem relações sexuais, que aí o espermatozóide tá lá. Se você ter relações no dia seguinte, se eu não me engano, a qualidade dos espermatozóides, não sei o que, enfim, não sei se é o pH. Se eu conseguir aqui pra vocês uma explicação melhor, eu deixo aqui escrito pra vocês. Mas o ideal, o indicado, é você fazer um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E foi assim que eu fiz. Certo? Então, gente. Quantos devem tomar? Quantos comprimidos devem tomar? Cinco. Cinco comprimidos. Porém, da mesma forma, vão ter pessoas aqui também nos comentários informando que tomou dois comprimidos por dia. E sim, gente, também existe essa possibilidade. É uma dosagem maior de comprimido. Ao invés de você tomar um por dia durante cinco dias, você toma dois. Então, você acaba tomando a cartela toda, a caixa toda. Porém, eu não quis tomar dois, porque eu não conhecia exatamente o remédio. E, assim, por não ser uma indicação médica, eu não tava com acompanhamento médico. Então, eu decidi tomar apenas um. Ficou, se der certo, maravilhoso. Se não der, vai ter mais cinco pra o próximo ciclo. Porque eu não imaginava que ia dar certo no primeiro ciclo, assim, de cara. Não imaginei. Então, é isso. Por quantas vezes você pode tomar, como eu disse a vocês, três ciclos. Chegou a menstruação. No terceiro dia, começou a tomar o comílio. Aí, chegou a data da sua auto-menstruação. E a menstruação veio. Pode tomar outro ciclo e assim sucessivamente, né? Três vezes. Isso se você não conseguir engravidar antes. As chances, gente, de conseguir engravidar são 50%. Pelo que eu vi, são 50% de chance de você conseguir engravidar ou não. Certo? E quais são os sintomas depois que você começa a tomar comílio. Gente, na bula, se vocês pegarem pra ler a bula do comílio, tem muitos sintomas. Muitos. Diversos. Porém, quando eu tomei, eu não senti muita coisa. Eu tive um pouco de dor de cabeça, que também tava me formando lá na bula, se eu não me engano. Eu tive um pouco de dor de cabeça. E eu tive cólicas. Porém, não foi cólica forte. Sabe? Foi uma cólica, assim, normal. E lembrando, gente, que quando você começa a tomar, como é no terceiro dia da menstruação, você tá menstruado. Então, normalmente, você sente uma dorzinha, um incômodo, enfim. Não foi nada insuportável. Algumas pessoas aqui no canal relataram que tiveram dores insuportáveis, que acabou atrapalhando o ciclo menstrual, atrasou muito. Enfim, comigo foi só isso. Eu só tive dor de cabeça e um pouco de cólica, somente. Porque eu percebi, assim. E, gente, não é só a parte boa, também tem a parte ruim. Por isso que eu digo, assim, que você tem que tomar essa decisão se você realmente quer ou não, porque tem os riscos. E se você for novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa seu like. Isso é muito importante aqui pro canal. Pra que o YouTube consiga passar pra mais pessoas. E, assim, mais pessoas que precisam ver esse vídeo, uma esperança, uma luz no fim do túnel pra conseguir engravidar. Então, gente, como nem tudo são flores, também tem um lado ruim as reações adversas, né? E uma delas que chama muita atenção, quando eu li também, é que pode ocorrer uma gestação ectópica. E eu sei bem muito como é, porque eu também já tive, mas não foi nada relacionado à comida. Eu nem conhecia ainda esse remédio, mas você pode ter também, tá? Então, é muito importante, antes de você decidir tomar, você ler também a bula, porque lá vai estar explicando tudo, tudo, tudo. Inclusive as reações adversas, os problemas que podem ocorrer. Gente, vocês também me perguntaram muito se podem vir gêmeos. E sim, gente, podem vir gêmeos. Por quê? Porque o Clomide, o papel dele é induzir a ovulação. Então, pode ser que nesse tratamento, durante esse período, você libere mais de um óvulo. E liberando mais de um, sendo fertilizados os dois, vão vir gêmeos. Enfim, no meu caso foi diferente, porque eu não tinha uma trompa. Eu só tinha, não tinha duas, né? Eu só tinha uma, só tenho do lado esquerdo. Então, pra mim é muito mais difícil. Eu tô indo engravidar, ainda mais de gêmeos. E ainda assim, eu tenho que engravidar de primeira, né? No primeiro ciclo com o Clomide. Então, a minha opinião pessoal, gente, sobre o Clomide. O Clomide, ele é maravilhoso. Pra mim. Pode ser que pra alguém que esteja assistindo aqui, que já teve a experiência, não foi boa. Mas, eu particularmente, foi uma coisa assim, maravilhosa. É um remédio que é acessível. É um remédio que não é caro. É um remédio que você consegue comprar. É um remédio que é comprimido. Não é injeção. Enfim, não precisa de nada. É só tomar ali. Esqueci aqui também, gente. Tá vendo? Quando eu tomei o Clomide, importante, tá? Vou colocar aqui pra chamar a atenção de vocês. Importante. Então, assim, eu tomei os cinco comprimidos, gente. Desses cinco dias que eu tomei, foi em jejum pela manhã. Pela manhã, gente. Eu acordava. Obviamente, em jejum, eu já aproveitava e já tomava o Clomide. E eu botava o despertador pra tomar sempre na mesma hora. Por quê? Todo remédio que você toma, que você tem os horários pra tomar. Um exemplo, de oito a oito horas, sei lá. Aí você toma um remédio e você tem aquela hora pra você tomar novamente. Então, se você tomar ele depois, é meio que o tratamento vai sendo cortado. Meio que você tá fazendo, enfim, como se não fosse eficaz. Entendeu? Então, o importante é, tomou primeiro, cinco horas de amanhã, em jejum. Todos os outros você precisa tomar na mesma hora e em jejum também. É muito importante você seguir a risca. Não é difícil, porque só são cinco dias, gente. Cinco dias pra você conseguir engravidar e realizar seu sonho. Então, assim, não é difícil. É super simples. O remédio também não é grande e comprimido. Pra quem tem problemas pra tomar remédio grande, né? Ele é pequenininho. Eu não tô com ele aqui mais, porque como não tava vencido, eu acabei jogando fora. Porque pra que que eu vou guardar um comprimido vencido? Então, assim, a minha opinião... Vamos voltar pra que eu tava falando, né? A minha opinião sobre o Clomid é que o Clomid, ele é maravilhoso. Ele é super simples no sentido de tomar, de comprar. E o efeito dele é muito... Assim, eu achei muito rápido. Porque eu consegui de primeira. Então, eu não tenho o que falar do Clomid. Pra mim, eu só tenho coisas boas pra falar. Mal deu a reação, uma dor de cabeça. Foi super simples. É umas cólicas, umas dorezinhas, assim. Mas não foi nada insuportável. Então, assim, eu não tenho realmente o que falar do Clomid. Falar de coisas ruins. Mas, falo mais uma vez aqui. É importante que você leia toda a bula. Veja quais são as substâncias que tem no Clomid. Gente, pra vocês verem que eu gostei tanto do Clomid. Que ele foi tema de um trabalho meu. Eu fiz um trabalho. Um mini TCC. Porque eu tô fazendo faculdade. E aí, um mini TCC eu fiz sobre o Clomid. Então, eu li artigos científicos também. Eu não fiquei presa só na bula. E, assim, ele é muito benéfico pra quem tem dificuldades pra engravidar. Mas, existem situações mais difíceis. Como, ah, eu não menstruo. Eu posso tomar? Ah, aí já fica mais difícil pra eu falar aqui pra você. Aí, assim, tem que procurar um médico. Porque, primeiro, tem que saber o porquê que você não tá menstruando. Né? Pra depois você querer engravidar. Então, são várias situações. Mas, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Eu espero muito que você... Que eu tenha explicado direitinho. Tentei enxugar o máximo possível esse vídeo. E eu tô aqui, tô assinando por você. Pra você que está decidindo agora tomar esse Clomid. O Indutor de Ovulação. Que dê tudo certo pra você. Que Deus abençoe você e a sua família. Pra que o Senhor dê essa bênção pra você. Pra completar a sua família. Então, você que tá me assistindo aqui. Eu espero muito que dê certo. Que você consiga engravidar. Que você venha aqui nesse vídeo. Deixa seu comentário dizendo que conseguiu engravidar. Enfim, vai ser maravilhoso. Eu amo os comentários. Quando dizem assim, ó. Tomei, deu certo. Eu estou grávida. Tô com certeza das semanas. Teve uma inscrita aqui no canal, gente. Que ela me segue também lá no Instagram. Que eu vou deixar também ali na descrição do meu Instagram. Que ela, na época que eu tomei o Clomid. Ela conheceu o meu vídeo. Conheceu o meu canal. Vi um vídeo eu falando sobre Clomid. E o que foi que ela fez? Ela tomou Clomid. Ela engravidou. O filho dela já nasceu. E ela mandou uma mensagem pra mim no Instagram. E eu fiquei assim, maravilhada. Porque de uma forma eu consegui ajudar. Com essa informação, com a minha experiência. Que ela conseguisse engravidar. E assim, pra mim isso não tem preço. Fiquei muito feliz. Obrigada por me assistir até aqui. Pra você que ficou comigo aqui até o finalzinho. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho